Oh, Mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão favor. O céu se reveste de trevas, não queimos um Salvador. Não se te dá que morramos, podes assim dormir, se a cada momento nos vemos, se emprestes a submergir. As ondas atendem ao meu mandar, sumo cegar, seja o encarcelar o mar. A ira dos homens, o gênio do mal, das águas não podem a não tragar. Que leva ao Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai. Convosto estou para te salvar, sim, sossegai. Mestre, na minha tristeza, estou quase a sucumbir. A dor que perturba a minha alma, ofeço-te, vem banir. De ondas do mal que me cobrem, quem me fará sair? Pereço sem ti, ó meu mestre, vem logo, vem me acudir. As ondas atendem ao meu mandar, sumo cegar, seja o encarcelar o mar. A ira dos homens, o gênio do mal, das águas não podem a não tragar. Que leva ao Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai. Convosco estou para vos salvar, sim, sossegai. Mestre, chegou a bonança, em paz eis o céu e o mar. E o meu coração goza calma, que não poderá afundar. Fica comigo, ó meu mestre, dono da terra e céu. E assim chegarei bem seguro ao porto destino meu. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai, sossegai. Seja o encarcelar o mar, a ira dos homens, o gênio do mal, das águas não podem a não tragar. Que leva ao Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai. E convosco estou para vos salvar, sim, sossegai. E convosco estou para vos salvar, sim, sossegai. Obrigado.